Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o nosso terceiro episódio do videocast Palanque do Jornal Liberal. Um videocast que eu tenho a honra de apresentar com o meu amigo Aleph Gama. E hoje ele vai aqui falar um pouquinho mais da nossa entrevistada de hoje, que é uma pessoa pra lá de especial. Oi gente, tudo bem com vocês? Olha, hoje a gente tem uma convidada muito especial. Ela que é um fenômeno das redes sociais, é prefeita de uma cidade da região metropolitana, veio lá do sertão do Pernambuco e é uma mulher empresária de sucesso. Foi quase médica, mas isso ela vai contar pra gente durante a entrevista. E a gente tem o prazer de receber a prefeita de Marituba, prefeita Patrícia. Tudo bem com você? Olá, olá meninos. Olá, Gustavo. Olha, Aleph, é um prazer muito grande estar aqui no videocast Palanque. Por sinal, parabenizar pelo nome, né? Dizer que é uma honra, me sinto lisonjeada como a primeira prefeita a participar desse momento. Eu tenho certeza que vocês vão amar essa conversa e essa interação e eu quero que todos os nossos seguidores interajam e participem desse momento único. Que legal. Prefeita, olha, aqui é, como eu falei, é um bate-papo descontraído. Fique à vontade. Sei que a senhora gosta de ficar à vontade. A gente vê nas nossas redes sociais, né? A senhora com polvo, de bicicleta, comendo ali um churrasquinho. Então, a senhora é uma prefeita muito popular, né? Então, mas a gente quer saber, pra começar essa conversa aqui, quem é a Patrícia? Fora da política. A Patrícia que não é prefeita. Vamos começar por aí. Quem é essa, Patrícia? Gente, essa, por sinal, é uma pergunta muito boa, porque assim, muita gente acha que por ter esse cargo, essa responsabilidade de estar prefeita, principalmente numa cidade grande como Marituba, situada na região metropolitana, a gente deixa de ser a Patrícia por trás dos instores, por trás das publicações. E a Patrícia não prefeita é a Patrícia mãe, é a Patrícia brincalhona, é a Patrícia amiga, é a Patrícia que ama estar com os filhos, é a Patrícia que ama cozinhar, é a Patrícia que ama conversar com as pessoas queridas, que ama estar com os pais, é a Patrícia humana, né? Eu digo que sem dúvida alguma, um dos pontos diferenciais dessa relação Patrícia prefeita, Patrícia não prefeita, é que eu consigo ser e passar pra todos aqueles que me acompanham que eu costumo ser a mesma pessoa, independente de cargo, independente de posição social, independente de qualquer coisa. Patrícia, olha, já vou começar na intimidade, tá? Vou chamar de Patrícia, prefeita vai ficar pras reuniões oficiais. Eu gosto assim. Patrícia, você é do Nordeste, do Nordeste você veio ser prefeita de um município paraense, como foi que veio, por que que a Patrícia veio do Nordeste, como é que ela veio parar em Marituba e daqui ela teve essa ascensão meteórica? Conta aí pra gente. Então, é uma longa história, eu vou tentar resumir aqui pra vocês, aproximadamente mais ou menos 16 anos atrás, eu saí de Pernambuco pro estado do Pará, na verdade eu já não morava mais em Pernambuco porque eu já fazia medicina, eu passei medicina na cidade de Manaus. Como é o nome da cidade de Pernambuco? Bodocó, é sertão, já é vizinho, vizinho à terra de Luiz Gonzaga, vizinho a Exu, divisa com o Ceará, já divisa também com perto da divisa com o Piauí, então é uma cidade na região do sertão do Pernambuco que fica próximo à divisa do Ceará e à divisa do Piauí. E eu vim porque eu tinha um relacionamento com o pai dos meus filhos, ele precisou vir pro estado do Pará e eu acabei vindo também com ele. E Patrícia, como foi pra entrar na política? Eu acho que Marituba passava por um desgaste político muito grande. Como assim, Patrícia, um desgaste? A população estava passando por reais necessidades, precisando de uma cara nova. E eu nunca apoiei ninguém aqui no estado, nunca tinha participado de campanha, nunca tinha me envolvido na política como um todo. Mas eu sempre trabalhei a parte social, porque eu sempre gostei de trabalhar a parte social, aprendi isso com meus pais. Então, tudo que tinha pra trabalhar no social do município eu acabava trabalhando. Evento com professor, dia das mães, Natal, dia das crianças. E isso a população começou a me conhecer. Então, Marituba, as pessoas iam na loja e me viam a Patrícia no caixa, atendendo as pessoas, viam a Patrícia arrumando as mercadorias na loja, acompanhavam a Patrícia nas redes sociais, que eu sempre fui muito participativa nas redes sociais. Então, acompanhavam que a Patrícia viajava pra fazer as compras da loja. Então, as pessoas foram conhecendo um pouco da Patrícia que eu sou. E aí começou, né? Mas como é que essa Patrícia chega em Marituba? Assim, a gente quer ouvir isso, mas como é que ela chega em Marituba? Escolhi Marituba pra vir, vim lá de Bodocó e... Isso, porque o meu ex-esposo, o pai dos meus filhos, ele tem uma rede de lojas e uma das lojas é situada no município. Então, eu acabei indo ficar à frente da loja da cidade e acabei interagindo com as pessoas e as pessoas começaram a me conhecer. Então, eu comecei a ficar conhecida nessa... Então, você já veio de lá pra trabalhar em Marituba? É, eu tentava conciliar medicina, porque eu também transferi medicina quando eu passei em Manaus. Eu cheguei a transferir pra São Luís, de São Luís transferi aqui pro CESUPA e tentava conciliar medicina e trabalho. E chegou o momento que eu tive que tomar uma decisão. Ou Patrícia seguia a carreira de médica ou Patrícia seguia a carreira de empresária. E foi uma decisão muito difícil, porque quando eu optei por seguir a carreira de empresária, eu tava muito próximo de me formar. Eu parei no oitavo período de medicina. Quase se formou. Quase me formou. Então, foi uma decisão difícil, porque é assim. Pra quem faz medicina, fazer oito períodos é muita coisa. E meu pai. Tipo, meu pai arcava com todas as despesas. E qual foi a reação dele? Não, foi bem difícil. No começo, ele e minha mãe não quiseram aceitar. Ficaram muito tristes comigo. Eu acho assim que, pra um filho, quando ele vê os pais tristes com ele, parece que é pior do que você levar uma surra, né? Dói, dói mesmo. E ficou aí dois meses ainda tentando... Meio ressabiado. Mas aí eles viram que meu sangue de comerciante, de empresário, eu herdei deles. Então, assim... Seus pais eram comerciantes? São comerciantes até hoje. São comerciantes até hoje. Então, eles também sabiam que aonde eu focasse, se eu fosse fazer a medicina, eu seria, sem dúvida alguma, uma boa médica, porque eu me cobrava pra isso, né? E se eu seguisse a carreira do empresariado, da empresa, eles sabiam também que eu ia ter sucesso, porque eu sou comunicativa, eu gosto de comprar, eu gosto de vender. Então, quer dizer que a Patrícia, que todo mundo conheceu depois, a partir da eleição de prefeito, acho que mais depois que você foi eleita, ela não é só uma Patrícia da política, aquela Patrícia também que tava ali desde a época de empresária, no caixa. Isso. A Patrícia sempre foi essa? Sempre foi essa. A Patrícia simples, a Patrícia que se precisava sentar no chão, sentava, a Patrícia que saía da loja pra ir na casa de uma cliente, quando sentia falta que a cliente tava há muito tempo sem ir na loja, eu ia na casa dela, porque foi que você nunca mais foi na loja comprar. Tô sentindo sua falta. Então, eu sempre fui assim, comunicativa, sempre gostei de conversar, e hoje as pessoas gostam de ser cuidadas, as pessoas gostam de ser lembradas, e eu acho que foi também sem dúvida um grande diferencial da nossa trajetória. Quando você, quando você tava cursando medicina, né, você também tinha aí a, era empresária, como é, e aí, você já era mãe? Não. Eu fui mãe do meu primeiro filho quando eu já tranquei a faculdade. Quando você já trancou? Já tranquei a faculdade. Mas já era uma dificuldade conciliar com a vida de empresária? Já, porque assim, a vida de empresária, ela lhe cobra muito, né? Sim, sim. Você tem que chegar cedo, principalmente pra gente naquele momento que tava começando. Você tem que chegar cedo no comércio pra abrir a loja, você tem que fechar a loja. Então, você era sempre a última a sair, porque você só podia sair do seu estabelecimento quando a porta tivesse fechada. Era loja de quê, Patrícia? Importados, utilidades domésticas. Entendi. É isso. Então, você lidava muito com um público bem popular, né? Popular. As pessoas iam lá, faziam essa comprinha, recebiam no final do mês e iam lá. Isso. E assim, eu acho que essa história de comerciante, de ter essa veia forte pro comércio, assim, meu pai me ensinou muito, porque eu cresci vendo meu pai tendo contato com os mais necessitados, com as pessoas mais humildes. Meu pai, comerciante, um grande empresário da cidade, e ele poderia, tipo, ter amizade com as pessoas mais ricas do município, mas eu nunca vi meu pai fazendo isso. Eu sempre vi meu pai e minha mãe tomando a cachaçinha deles lá no barzinho mais humilde e com o cara que não tinha nada pra oferecer a Iris, entendeu? Mas é ali onde ele se sentia bem. É ali onde ele gostava de estar. De chegar uma mãe necessitada e dizer, seu Ronaldo, paga um remédio pro meu filho, meu filho tá precisando. Seu Ronaldo, acabou o bujão da minha casa. Então, eu cresci vendo meu pai fazendo isso. Eu acho que é por isso que hoje as pessoas me veem dessa forma, mas é uma situação que eu tô herdando da educação que eu tive dos meus pais, do meu pai, da minha mãe, e da história que ele me passou. Que ele disse assim, minha filha, muita gente, principalmente quando você tem um poder aquisitivo bom e tá numa posição social elevada, muita gente vai chegar pra querer ser teu amigo, pra te falar o que você quer ouvir, mas você vai achar as amizades mais verdadeiras no meio das pessoas mais humildes. E aí eu aprendi, e aí eu trouxe pra minha vida. É até curioso, porque, assim, eu acho que a comunicação hoje, ela tem um poder transformador de mostrar a pessoa... Às vezes, muita gente tenta, dentro das redes sociais, ser um personagem. E você não, você, na verdade, é o contrário. Você faz questão de usar as redes sociais pra mostrar aquilo que você realmente é. E, assim, eu acho que tem uma coisa muito curiosa em você, que aí eu vou opinar e aí eu vou te perguntar se eu tô certo ou não. Você parece ser uma pessoa muito vaidosa. Você tá sempre muito bem arrumada, tá sempre na beca, como eu te gosto de dizer. E, ao mesmo tempo, você tem esse seu lado, que é inegável, que é esse lado de... Essa vaidade, ela tá em certas coisas, mas não em tudo. Porque você também tem esse seu lado humilde de estar com o povo, de estar na feira, de estar conversando com as pessoas. Até onde vai essa vaidade da Patrícia? Gustavo, você tocou em um assunto extremamente importante e eu quero aqui falar, assim, pra todas as pessoas que estão nos acompanhando. Ninguém consegue fingir ser uma pessoa muito tempo nas redes sociais. Uma hora, a máscara cai. Uma hora, Gustavo, a máscara vai cair. E, no decorrer da minha campanha, de 2020, eu sofri muito ataque. Por quê? Acho que por ser mulher, por ser vaidosa, por gostar de viajar. Eu digo que, depois que eu me tornei, depois que eu estou prefeita, eu não tenho a vida boa que eu tinha antes de ser prefeita, de estar prefeita. Por quê? Porque a Patrícia, antes de ser prefeita, antes de estar prefeita, era a Patrícia que sempre viajava, que fazia viagens pra outros países. Era a Patrícia que podia postar nas suas redes sociais o que comia, o que bebia, a roupa que usava, porque eu sempre gostei, né? De mostrar quem eu sou de verdade. E se vocês, se vocês dois forem conversar com meu pai, ele vai dizer pra vocês, essa daí, essa desde nova, sabe o que é coisa boa. Essa desde nova sempre gostou de andar arrumada. Agora, na última viagem que eu fui pra Pernambuco, eu levei um grupo de amigos pra casa dos meus pais, e os meus amigos falando, Ei, seu Ronaldo, mas ela sempre foi assim, sempre gostou de andar assim, Pernambuco, desde nova, desde se tornar mocinha. E Gustavo, eu sei o que é bom, eu sei o que é uma roupa boa, da marca boa, o que é uma bolsa boa, o que é um sapato bom. E assim, eu trabalhei a minha vida todinha pra usar o que eu gosto. Então, se eu achar que é melhor comprar essa bolsa que é mais cara do que duas dessas que é mais em conta, eu prefiro me organizar pra comprar uma bolsa dessa que é melhor. E, devido a eu ter passado muito esse preconceito, antes da eleição, de dizer assim, mas ela é patricinha, ela viaja muito, ela só anda arrumada, ela não vai ter tempo pra cuidar da cidade. Porque ela só quer coisa boa, ela é soberba, ela não gosta das pessoas humildes. Não vai ter tato com os mais humildes. Não vai ter tato com os que mais precisam. E aí, eu disse, eu só quero, e eu dizia pras pessoas nos palanques, quando eu discursava, eu só quero uma oportunidade pra mostrar pra vocês quem é a Patrícia. Porque a Patrícia, ela pode estar toda elegante, toda bem vestida, toda maquiada, toda bonita, e abraçando o seu povo. E trabalhando, e de bota na rua, mostrando um asfalto, e acompanhando um serviço, e acompanhando uma obra da sua cidade. Então, essa sou eu, a Patrícia, que é sim vaidosa, que sabe o que é coisa boa, que gosta de coisa boa, né, mas não é porque a Patrícia é vaidosa e sabe, gosta de coisa boa, que a Patrícia não vai ter coração de ajudar quem mais precisa, que a Patrícia não vai colocar o seu chapéu, o seu boné, a sua bota, e ir na rua pra estar em contato com o seu povo. Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. por uma pessoa andar bem vestida, andar arrumada, não tem nada a ver com o seu poder de governar uma cidade. Eu acho que a gente pode estar assim, bem vestida e arrumada, e governar com maestria uma cidade, um município. Tu achas que, assim, a gente sabe que pra uma mulher chegar a ser prefeita é muito difícil, primeiro por conta do preconceito, por conta da dificuldade de ter esse espaço político partidário. Tu acha que as mulheres de Marituba, de forma geral, porque hoje tu alcança muita gente, eu vejo lá nos teus comentários, gente fora do Estado, eu queria uma prefeita assim, eu queria... Tu acha que tu é um espelho pras mulheres hoje? Elas, tipo, poxa, essa daí é o tipo de mulher que eu... Eu tenho certeza, eu tenho certeza que hoje nós somos inspiração pra muitas mulheres. Assim como eu tenho muitas mulheres a quais eu me inspiro, eu tenho certeza que o trabalho que a gente desenvolve hoje na nossa cidade, a gente é uma inspiração pra muitas mulheres, principalmente pras mulheres na política, porque assim, geralmente, quando a mulher entra na política, muitas das vezes as pessoas associam que tem uma figura masculina atrás da mulher, que tem um marido pra tomar de conta, que tem um namorado pra mandar, mas que a mulher que tá à frente, que tem alguém que organiza tudo pra mulher, e eu vim pra também quebrar esse paradigma de que não precisa você ter uma figura masculina atrás de você pra que você dê o seu melhor e pra que você se destaque. E hoje eu tenho uma certeza disso, por quê? Porque eu recebo direct, Aleph Gustavo, do país inteiro, do país inteiro, de prefeitas, de vice-prefeitas, de vereadoras, de presidentes de câmaras, de mulheres que querem agora colocar o nome à disposição em 2024, porque acompanham o nosso trabalho e depois que começaram a acompanhar o nosso trabalho, sabem que é possível também dar o seu melhor. Eu tenho, eu digo que logo, logo, eu vou começar um projeto e aí eu vou falar mais um pouco desse projeto que eu sonho depois, se Deus quiser, da nossa reeleição, porque vai ser um dos temas que nós vamos abordar bastante na reeleição, e aí depois da minha reeleição, eu quero começar um trabalho onde a gente possa incentivar e estar mais presente na vida das mulheres do Estado todo, do Estado como um todo. Hoje, eu recebo mensagens de várias mulheres que estão inseridas na política aqui no nosso Estado e disse, prefeita, vem aqui no meu município porque eu sou sua fã e aqui no meu município você tem muita gente que lhe acompanha e muita gente que admira o seu trabalho. E eu tenho certeza que depois da eleição de 2024, se Deus quiser, primeiro lugar, Deus, depois, segundo lugar, o trabalho da equipe como um todo, o nosso trabalho na rua, a gente vai conseguir fazer um trabalho para que a gente esteja mais próximo das mulheres e que a gente possa aumentar ainda mais o número de mulheres na política. É até engraçado porque, assim, eu conheço muita gente que não sabe muito de política, que não é muito ligada, sabe às vezes as coisas que acontecem na política nacional, mas não conhece muito dos nomes da política estadual. E eu tenho uma quantidade imensa de amigos que quando a gente por algum motivo começa a falar de política estadual, o seu nome é o citado. Ah, eu já vi a Patrícia no Instagram, eu já vi a Patrícia nas redes sociais. E aí você está falando agora do seu projeto para uma reeleição. Vamos voltar um pouquinho? Sim. Como foi a decisão da Patrícia de escolher ser candidata a prefeita sem ter uma experiência política? Gustavo, foi muito difícil. Foi muito difícil porque as pessoas às vezes falam tanto que você, Aleph, às vezes acha que você não tem a competência que eles acham que você teria que ter para governar um município. e eu ouvi muito ah, ela quer vir logo como prefeita? O que que não foi como vereadora para começar de baixo? Para aprender. Isso é o normal, né? Para ter a experiência, para depois vir prefeita. Não sei a religião de vocês, eu sou católica, mas assim, eu acredito fielmente nas promessas de Deus na nossa vida. Eu acredito no que Deus prepara para a vida de cada filho seu. Em primeiro lugar, eu não tenho dúvida que esse meu mandato foi constituído pelo propósito que Deus tinha não só na minha vida como na vida dos maritubenses como um todo. E, em segundo lugar, eu tenho certeza que esse projeto foi feito também e abençoado por Deus para que a gente pudesse mostrar para as pessoas, não só para a população maritubense, não só para a população paraense, mas assim, para as pessoas do país como um todo, que é possível você ser uma empresária e sair da sua empresa e ser uma prefeita, que é possível você ser uma professora e sair da sala de aula e ser uma deputada, que é possível você sair de, seja qual a sua profissão, e enfrentar um desafio e que você pode chegar nesse desafio, mas que para você chegar nesse desafio vai depender de você, claro, para trabalhar, para conseguir chegar, vai depender do seu trabalho, do seu desempenho, mas, principalmente, você tem que acreditar que você vai chegar e isso eu acreditei desde o início. É engraçado, é até curioso você falar isso, porque eu acho que existe uma ideia na cabeça de muita gente, que para você ser um prefeito, para você ser um governador, você tem que ter uma experiência política, você tem que mostrar que você já fez isso antes, e acho que o que não falta são exemplos de pessoas com experiência política que não souberam governar. Eu acho que você é um caso, é uma vitrine que mostra que não, não é bem assim. Eu me preparei bastante, eu lembro que antes da eleição, gente, eu fazia agenda durante o dia e eu passava a madrugada estudando, mas, Patrícia, você estudava o quê? Eu estudava a história do município como um todo, por quê? Porque diziam, eu ainda sofri o preconceito porque não sou paraense. Você sofreu esse preconceito porque sou nordestina? Muito, porque não sou paraense, porque sou nordestina e porque não sou maritubense, porque eu estava há pouco tempo em Marituba, então, eu estudei a história de Marituba inteira. Outro ponto, nunca tive experiência na parte pública, eu estudei tudo, eu estudei FPM, eu estudei receita própria, eu estudei todos os programas da saúde, PAB, MAC, eu estudei os programas da educação, tudo o que vocês imaginarem, eu estudei, eu estudei. Estudei, fui atrás de exemplos de gestões no país, no Brasil, que tinham dado certo. E, eu te falo, que muitos, a maioria dessas grandes gestões que são espelhos, o político não teve uma experiência antes. Agora, claro, tem que se preparar, tem que estudar. Não pode ser um aventureiro. Não pode ser um aventureiro, e principalmente depois que você está lá dentro, é tomar parte de toda a situação. Tipo, os seis primeiros meses do meu governo foi fazendo levantamento de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Eu lembro que eu fiz a live dos 100 primeiros dias de governo. Eu deixei, claro, para toda a população a forma que eu peguei o município. Olha, na saúde nós nos encontramos assim, na educação assim, na assistência assim, na infraestrutura assim, e comecei a mostrar fotos, extratos de banco, tudo. Fiz uma reunião com todos os 15 vereadores, mostrei para os 15. Prefeito, hoje você tem oposição na Câmara? Não tenho. Nenhum. Eu tenho 15 vereadores e, graças a Deus, todos os 15 vereadores trabalham junto com a prefeita, pelo bem do município. Por quê? Porque sempre eu trabalho de forma aberta, de forma transparente. E sem dúvida alguma também é um ponto positivo. Prefeita, a época, sua eleição, ela foi uma surpresa. Primeiro por ser mulher, não ser paraense, estar há pouco tempo no município. e acho que tem mais um ponto importante aí, Gustavo, a chapa dela era feita de duas mulheres. O que já não é normal uma mulher na cabeça de chapa e a chapa inteira, então, a desconfiança sempre é maior. A gente sempre sabe disso. E aí você foi um fenômeno e foi estrondoso na época, a candidata, a prefeita de Marituba. Eu quero que tu me digas o que foi determinante para essa eleição. Tipo, Aleph, essa estratégia aqui, isso que nós fizemos aqui foi o que conquistou o eleitorado de Marituba para que eu pudesse hoje ser prefeita. Eu acho assim, que é uma série de coisas. Não tem assim um ponto primordial, mas assim, um dos pontos mais importantes é que Marituba nunca tinha tido uma mulher prefeita. Eu fui a primeira. Segundo ponto, como eu falei para vocês, Marituba vinha sofrendo uma sequência de governos. Teve um período, não sei se vocês lembram, Marituba em seis meses teve seis meses. Sim, ficava trocando prefeito. Cinco, seis meses, parece que foram quatro prefeitos. Eu lembro, eu lembro. Então, as pessoas queriam um nome novo. Eu acho que, pelo fato de eu nunca ter me envolvido na política, foi muito positivo. Pelo fato de ser duas mulheres, muito positivo ainda. E, sem dúvida alguma, outro ponto estrondoso era a forma da gente fazer política, que é a mesma que a gente faz o nosso governo hoje. Presente, na rua, abraçando as pessoas, ouvindo a população. Eu digo, eu não fiz uma campanha em 2020, a pessoa vindo me apoia e eu dizia, eu vou te prometer emprego. Olha, eu vou te prometer que tu vai trabalhar comigo na gestão. não ouvi isso. O que eu prometia para as pessoas era a melhoria do município, era trabalhar para o município desenvolver, é para que eu pudesse mudar os números do município, seja na saúde, na educação, na infraestrutura, na assistência. E foi assim que eu fiz a campanha. E aí, eu só dizia assim, me dê um voto de confiança. Me dê esse voto de confiança. Se eu não der certo, na próxima, vocês mentiram, mas dê voto para uma mulher que quer fazer a diferença. Para uma mulher que é mãe, que cuida de casa, que cuida do trabalho, poder colocar tudo isso em prática dentro do nosso município. E aí, você é. Discurso bonito. Discurso bonito. E é curioso, porque eu lembro na época da sua eleição, eu tenho um amigo que trabalhou na sua eleição, o Márcio, e o Márcio, no meio da campanha, ele me ligou umas duas, três vezes, Gustavo, você já conhece a candidata da prefeitura de Márcio? Não, não sei quem é. Cara, vai comigo que eu preciso te levar para assistir a Patrícia falando. Aí eu falei, ele falou hoje. Cara, eu não tenho tempo, ele falou, Gustavo, eu tenho experiência na política, eu já estive em palanque de muita gente, já ouvi, já ouvi o Jader falando, já ouvi diversas vezes o Jader falando. Foi a primeira vez na minha vida que eu ouvi, que eu assisti uma política falando e que eu chorei, porque ele falou que a sensação era que quando você falava, era de coração como se você tivesse só vocês dois, como se fosse só você e uma candidata na mesa da sua casa. Eu acho que esse foi um ponto primordial também. Foi, o Márcio é um amigo muito querido, trabalha com o nosso deputado Chicão e ele foi nos apoiar e, inclusive, olha, Márcio vai ter que voltar o ano que vem, viu? Acabou dizendo aqui e eu lembro que, assim, Chicão, na agenda dele, intensa, né? Chicão é meu padrão político, não é segredo pra ninguém, ele não conseguia ficar só em Marituba, claro, ele tinha que dar assistência pro Estado todo. E ele ligava pro Chicão, chefe, o senhor precisa ver. Eu nunca vi uma iniciante de política falar como a Patrícia fala e o Chicão, às vezes, ele não acreditava muito. Mas será? Mas será se é tudo isso? E aí ele foi, aí quando ele foi, ele comprou o verso. É, você tá de parabéns mesmo. Pro Chicão dizer que alguém tá de parabéns é porque tá realmente de parabéns. E aí eu digo, Márcio, não tem segredo é você falar com o coração. Quando você fala com o coração e você fala olhando no olho da pessoa, né? Eu digo que aquela pessoa se sente assim, Gustavo. Ela tá falando, ela tá falando a verdade. Porque geralmente as pessoas que não falam olhando nos olhos, eu não confio. Essa pessoa há de te enganar. Raríssimas, às vezes, as pessoas que não falam, que falam, que não olham no seu olho, te enganam. Porque, pra mim, a fala tem que ser olhada no olho. Verdadeira. Verdadeira. É pegar na mão e acabou. Pegou na mão, tá selado. Antes da gente ir pra próxima pergunta, queria que tu me contasse uma história engraçada da campanha. Porque campanha é um negócio doido, a gente acorda, tem gente na nossa porta, a gente vai dormir, tem gente na nossa porta, é reunião com fulano de tal. Me conta uma história essa história que é muito engraçada que aconteceu, porque tem que ter. Claro que tem, é minha equipe. Tipo assim, não é uma equipe tão grande, mas também é uma equipe pequena. E assim, no período da campanha de 2020, era uma equipe que se doava muito, gente. E a maioria jovem. Jovem. Tipo, a gente tem Bia, Matheus, Rodrigo, são pessoas, Isabelle, o Henrique, são pessoas assim que trabalhavam muito. Claro, os adultos trabalhavam, mas a equipe jovem trabalhava demais. Demais. E aí eles começaram a colocar apelidos em mim. Cometa, como é? Cometa, não dorme, a múmia. Não, eles, todo dia eles chegavam com apelido novo. Por quê? A senhora não dorme, a senhora vai virar bicho. Me chamavam de bicho, de tudo. A gente finalizava, tipo, a agenda. Tinha dia que a gente finalizava uma, duas de amanhã. Aí eu sempre ia ler um pouco, ia fazer minhas orações. Aí deitava pra dormir quatro, ia dormir quatro e meia. Seis horas eu tava no grupo. Bora! Vamos! Vamos sair! Aí tinha uma equipe que dormiam na minha casa, que moravam comigo, que, tipo, largou a vida pra viver minha vida. Eu disse, não é justo. Essa mulher, uma hora e meia de sono, já tá acordada. Não, 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 não é possível. Não é possível. E, tipo, era, era, tipo, era muito engraçado, porque, assim, a gente tava muito cansado, mas um ajudava o outro. Um levantava o outro, o outro queria dormir mais, mas não, bora! Bora! Puxa, então, tipo assim, era cometa, era bicho, era múmia, era a mulher que não dorme. E eu só digo uma coisa, viu? Todos vocês sabem que o ano que vem, vai começar, eu já disse pra ele, sai em casa, o ano que vem, eu vou pegar, eu tenho uma sala de vidro, que eu vou pegar, eu vou tirar tudo dessa sala de vidro, eu vou colocar tudo colchonete. Tudo colchonete. Ficou tudo com o pessoal. BBB da Patrícia. BBB da Patrícia. Bora! E quem só vai dormir na hora que eu mandar e só vai acordar também na hora que eu mandar. Olha, aqui a assessoria tá aqui, estão até preocupados aqui, mudaram o rosto. Olha essa aqui, Começaram a coçar a cabeça. A câmera não tá pegando, mas tem gente coçando a cabeça. A equipe do André, o André Gordinho, vocês viram ele lá em baixo? Ele dizia, André, não é justo, André. Tipo a Thaís, que trabalhava. Tem a Thaís, aí tem o Fernando, aí tem o Raul, gente, vocês não tem noção aí. André, não é justo, André. Essa mulher tem que ser estudada, André. Essa mulher tem que ser estudada. Ninguém aguenta acompanhar ela. E tipo assim, os vereadores, as lideranças, a gente ia fazer caminhada. Onze e meia, tô com fome, vamos almoçar. E tipo, faltavam umas três, quatro ruas pra terminar o conjunto. Aí eu tenho um vereador que até hoje ele lembrou antes. Ele dizia assim, prefeita, vamos acabar agora. A gente continua machadilha se acabar, nós só vamos acabar aqui quando terminar. Todas as ruas. A senhora não sente fome, a senhora não sente sede, a senhora não sua, a senhora é de outro mundo, não pode. Não, compromisso é compromisso. Nós vamos até o final, porque tinha gente que tava esperando a gente na última casa. lá na última casa. Quero que eu ia dizer que eu interrompi a caminhada porque a equipe tava cansada, eu tava com fome. Não, depois da eleição a gente come. Não, não, não. Olha, só aproveitando a deixa que você falou de vários assessores aí, de várias pessoas da sua campanha, eu te acompanho na rede social e tem uma pessoa que aparece muito, desculpa se eu errar o nome, é Mariazinha? Joãozinha. Joãozinha, Joãozinha. Joãozinha, é meu João João. Eu sempre vejo a extremamente engraçada a interação de vocês. Me conta, me conta com essa figura na tua vida. Você sabia que todo mundo gosta dela? É? Todo mundo gosta dela. Quando ela demora a aparecer gente, eu provo pra vocês, ela demora a aparecer no meu Instagram e as pessoas ficam, nunca mais vejo a Joãozinha. Cadê a Joãozinha? Nunca mais vejo a Joãozinha. Não! Prefeito, você está brigada com a Joãozinha? Teve um dia que ela estava, teve uns 15 dias que ela precisou tirar, que estava doente, ia fazer uma cirurgia. Eu não aguentava mais. Joãozinha, volta pra trabalhar, por favor, porque está todo mundo perguntando por ti. E a Joãozinha é a pessoa que, tipo assim, não tem maldade no coração, sabe? Sabe aquela pessoa que é zero maldade, que trata todo mundo bem, que chefa a sua água, chefa seu remédio, chega lá em casa, quando ela vê que eu passo um pouquinho do horário, pá, 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 na minha porta, bora, acorda! É aquela também que diz assim, poxa, chefa, a senhora podia parar esse salto de semana, né? Pra gente ter uma folga, eu queria sair com o meu filho, então é aquela que, tipo, quando eu preciso, precisa ser chamada a atenção, ela, chefa, vamos dar uma folga, está todo mundo cansado. E aquela que também diz, bora, está na hora. e aquela que é alegre, acho que quando você tem uma pessoa que você vê que não tem maldade no coração, faz bem, né? boa, faz bem pra você. E a Joãozinha é a pessoa que eu li, eu acordo, gente, eu sou comédia, eu acordo e já coloco o som nas alturas. É. E assim, eu sou bem atlética, um dia eu amanheço com pagode, outro dia eu amanheço com louvor, outro dia eu amanheço com sertanejo raiz de sofrência, outro dia eu amanheço com forró, bora, João, dança um forró comigo, outro dia eu amanheço com brega, que eu sou bregueira. Já, 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 já vimos que a senhora é muito bregueira. Muito bregueira, amo todas as, bora, João, vamos dançar um forrózinho comigo, um breguinha comigo, João. Aí, tipo, tem dia que eu gosto muito de dançar, muito, muito, muito de dançar. Aí, tem uma festa que eu quero ir? Não, Joãozinho? Não, chefe, eu não vou pra essa festa, não. Você fala, mulher, João, vamos, vamos, João, João, vai pra tu, mas por que tu quer que eu vá? Pra tu dançar comigo, João, porque se tu não for pra dançar comigo, quem vai dançar? Então, quer dizer que o, 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 a playlist musical da manhã depende do que aconteceu no dia anterior? Depende. Depende da reunião com o vereador, depende do que pediram. Depende, vocês acreditam que quando eu... A emenda não chegou. Aí já fica mais difícil. Aí já vai pro louvor, né? É, vai pro louvor. Abençoa, pai. Vocês acreditam. Olha, essa minha equipe, ela é muito engraçada. Meus secretários, meus vereadores, vocês acreditam que quando eles veem que eu tô feliz e que eu acordo de bem com a vida dançando e cantando, quero agenda com a senhora hoje. Tem como? Porque eu sei que a senhora tá muito zen, a senhora tá de boa. A caneta vem fácil, sim. A caneta vem fácil. A última vez que eu postei, que eu acordei muito animada, eu tive reunião um dia todo com o vereador e tive reunião com duas equipes, duas pessoas da equipe, que é o Luciano e o Fernando. Quando finalizou a reunião, o Fernando disse assim, poxa, era pra mim ter trazido mais coisa, não era pra pedir à senhora, a senhora hoje não tá assim ou não? É, é muito bom, é uma equipe fantástica. Acabamos sem querer entregando pros vereadores, espero que nem todos assistam, que descobri que o seu mood das emendas depende... Vocês acham que os vereadores não vão assistir? Liguem pra Joãozinho, liguem pra Joãozinho, qual foi a música que ela colocou de manhã cedo, Joãozinho? Se tocou louvou, nem liga pra prefeita, que não chegou. É, vocês são incríveis, gente. Vai lá, Gustavo. Mas olha, aí, falando nisso, por sinal, é porque assim, você falou ainda agora que os 18, são 18 vereadores? 15. 15 vereadores hoje estão com você, mas a gente sabe que ser prefeita do município como Marituba é muito difícil. Muito. Pra você aí, completando o seu primeiro mandato, o que você avalia que é a grande dificuldade de governar um município como Marituba? Finança. Financeiro. Eu digo pra vocês assim que eu tenho um sonho de fazer muito pela minha cidade e fazer muito mais do que eu faço. E eu me esbarro na questão financeira. Eu tenho certeza que se eu tivesse um município rico, como eu tenho, como a gente tem exemplos de várias cidades aqui do estado, gente, Marituba hoje era capa de veja. Então, hoje, eu me esbarro na questão financeira. É muito pela questão do município. A gente sabe que Marituba cresceu, era na Nindeua, né? Inclusive, na entrevista anterior, a gente entrevistou o ex-prefeito de Anandindeua, Manuel Pioneiro, que até falou um pouco dessa história de emancipação de Marituba. e a gente sabe que é uma cidade muito nova, uma cidade que é recente e ela é uma expansão do que é a região metropolitana. E por isso, a senhora tem essa dificuldade por conta de falta de empresas, de indústrias, que possam trazer um desenvolvimento e a gente sempre, a gente está acostumado a enxergar a Marituba como essa cidade meio que dormitória. Isso. Por conta que as pessoas só vivem em Marituba e vão trabalhar em Belém ou na Nindeua. E o que você vem fazendo? A gente está mexendo no Código Tributário do município como um todo. A gente vai passar por uma reforma administrativa completa. Nossa equipe está trabalhando fielmente nisso. Porque nós temos a intenção que o nosso segundo mandato, se Deus quiser, seja mais tranquilo que o primeiro. Como? Justamente trazendo empresas para o município para gerar renda, para gerar emprego. Porque não tem como o município se sustentar só dos repasses do governo federal e do governo estadual. É muito difícil. Nossa receita própria é muito pequena. Qual é a receita do município? A própria, de arrecadação própria, a gente está aí na base de 3 milhões de mês de receita própria. Uma cidade com mais de 100 mil habitantes. Uma cidade com mais de 100 mil habitantes. Dizer assim que Marituba está na região metropolitana, mas pega os mesmos problemas de Ananideu e de Belém. Problema com transporte, problema com saneamento básico, problema com infraestrutura como um todo, problema com abastecimento de água. Então, problema com a saúde, porque hoje os repasses do governo federal da saúde não cobrem as despesas que a gente tem. Então, eu tenho que tirar do pouco do meu recurso próprio para cobrir, por exemplo, pagar medicamento. e hoje Marituba tem um hospital na BR, tem uma UPA e um hospital na BR, que foi um dos pontos que eu acho que não foram tão favoráveis para o município, porque com uma UPA e um hospital na BR, vem pessoas, gente de todo lugar. então hoje, por exemplo, vou dar o exemplo para vocês do meu urgência e emergência. Eu atendo, eu atendi nesses últimos 30 dias, eu tive mais de 20 mil atendimentos no meu urgência e emergência. E uma boa parte, a maior parte desses atendimentos não são atendimentos de Marituba. São atendimentos de pessoas que vêm de outros municípios e que vão porque sabem que lá vai ter médico, porque sabem que a prefeita não deixa faltar um medicamento, porque sabem que lá vai ter a estrutura que ele precisa para completar o seu atendimento. Então, isso acaba onerando os cofres públicos do município, porque eu gasto com situações que não é do meu município. Então, sem dúvida alguma, é a questão financeira. E aí, você fala muito dessa questão dos repasses que vêm tanto do governo federal como do governo estadual. E a gente assiste, quem acompanha a política vê com frequência que os prefeitos vão muito à Brasília para tentar conseguir recursos. Existe uma facilidade, como tem para prefeito de capital de chegar e bater na porta dos ministérios e conseguir recursos para você, que é prefeita de um município menor? Gente, eu vou dizer para vocês que assim, melhorou muito depois do governo Lula. Eu fui prefeita os dois primeiros anos do meu mandato foi o governo Bolsonaro. A gente não tinha acesso a ministro. E quando a gente ia com o ministro, ele dizia vá com o deputado do seu estado. Deputado, senador do seu estado é que vai mandar o recurso para o seu município. O ministério não abria essa hipótese de mandar recurso direto do ministério para o município. E hoje não. Hoje, depois do governo Lula, a gente consegue ter acesso a todos os ministérios. E os ministros sempre muito parceiros. Inclusive, a gente tem ministro, por exemplo, o Jadezinho mesmo, o Jade Filho. Prefeita, dá uma olhada que abriu uma portaria assim, 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 no nosso ministério, já dê entrada para a Marituba. E assim como tem o Jadezinho, nós temos outros que fazem isso e que acabam facilitando para o município, porque hoje a gente já tem esse contato direto. Sem contar também na ajuda dos deputados, dos deputados federais, estaduais, que acabam colocando emendas para que a gente possa respirar um pouco e fazer um pouquinho a mais do que precisa ser feito. Então, hoje a gente pode dizer que você consegue fazer muito com pouco. Muito com pouco. Mais salário, tudo em dia. Eu pago antecipado desde o meu primeiro mês de mandato. Todo mês a gente teria até o quinto dia útil para pagar, eu pago sempre na última sexta do mês, dia 24, 25 do mês, o meu servidor já está com salário na conta. Eu vi uma vez, não sei se posso estar enganando, que era, não sei se foi dia dos pais, não sei se foi uma data comemorativa que você pagou antes o salário, se você tem uma data importante, você vai lá e... Eu pago antes. Eu pago antes. Sempre que tem datas importantes, eu pago antes. Por exemplo, décimo, eu dividi o décimo em três parcelas. Por que, prefeita? Julho, a gente sabe que todo mundo se organiza para quê? Férias. Verão. Qual é o Natal do Paraense? Sírio. Sírio. Segunda parcela no Sírio. Fantástico. Qual é o Natal, Natal? Dezembro. Terceira parcela em dezembro. Antes do final do ano. Antes do final do ano. Sempre pago a terceira parcela do décimo, mais ou menos, dia 10 de dezembro, entre dia 10 e dia 15 de dezembro. Eles recebem bem antes do Natal, para dar certo, de comprar a sua ceia, comprar a roupa das crianças, se organizar financeiramente. E isso, pela bagunça administrativa que foi histórico de Marituba, isso é algo que é tático. É fantástico. Teve prefeito que foi caçado por não ter pago funcionário. Você tem uma noção. Foi afastado por não ter pago funcionário. Então, sem dúvida alguma, os funcionários, quando a gente sai, eles falam isso. É a prefeita que pensa em tudo, é a prefeita que pensa em todos, tipo o carnaval, eu pago antes do feriado do carnaval. Sempre tem uma data que a gente paga antes para que o nosso servidor possa se organizar. Patrícia, você tem um perfil, pelo que os seus assessores dizem, de época de campanha, de você ser uma pessoa... As suas redes sociais mostram muito isso, que você é uma prefeita que não para. É uma prefeita de rua e não de gabinete. E você tem esse tato de saber o timing de fazer as coisas. Por exemplo, um pagamento, a forma de você fazer um pagamento. Isso é muito parecido, às vezes, com o governador. É a minha inspiração. Eu acho que hoje o governador Helder é uma inspiração para todos os prefeitos, não só do estado do Pará, mas também do Brasil como um todo. Eu disse para ele, chefe, o prefeito que não se espelhar em sua gestão hoje, ele perde não só o timing, mas ele perde o controle da gestão. porque a gente tem um governador que acabou de sair de uma eleição. Governador está todo dia em uma cidade diferente do nosso estado, entregando cheques em sua casa, entregando crédito cidadão, entregando asfalto, assinando ordem de serviço para a construção de usina, para a reforma de escola estadual. Gente, esse homem é uma máquina. o nosso governador Helder é uma máquina de trabalho. Então, ele, sem dúvida alguma, foi esse pioneiro a fazer essa gestão presente em todo o município e que hoje está servindo de exemplo para todo prefeito que quer ter uma reeleição tranquila, uma reeleição tranquila e também uma estabilidade na política. Sem dúvida alguma, o governador Helder é nossa inspiração. E faz tudo isso depois de ter sido reeleito com quase 70% de votos. O governador mais votado do Brasil poderia muito bem se acomodar. Patrícia, a questão de ser mulher, estar nessa posição, como é que você lida com isso? Porque a gente tem, a gente que está na política, a gente sabe que se é mulher, não vou respeitar. se é mulher, não tem pulso. Estar nessa posição de prefeita, porque uma coisa era antes, ser candidato ali, mostrando que você queria aquela oportunidade, hoje você está não só num cargo de prefeita, mas está numa dimensão midiática muito grande por conta do fenômeno que você é nas redes sociais. Estar como mulher, como prefeita, desculpa, e mulher, como é que você lida com isso? Eu acho que você tem que ter um posicionamento. Eu lembro que na caminhada de 2020 eu fui pedir voto em um bairro da minha cidade, da nossa cidade, de Marituba, e teve um morador que disse que não ia votar em mim porque eu seria mulher. E que mulher, ele falou na minha cara, não voto em você porque você é mulher, e mulher não tem a capacidade de gerir o município, de organizar o município, de cuidar do município. Eu disse, pois eu vou dizer para o senhor que eu vou ser eleita, eu vou cuidar do meu município, do nosso município, e o senhor vai ser orgulhado da prefeita mulher da sua cidade. E hoje, esse senhor, que é um senhor de idade, que falou o que falou para mim, já me pediu desculpa, e disse, você veio para calar a boca de muita gente, inclusive a minha. E, depois que me tornei prefeita, a gente tem que ser mão de ferro na hora de ser mão de ferro, mas, principalmente, a gente tem que ter um posicionamento onde todos lhe respeitem. E eu não tenho problema algum, hoje, por exemplo, com secretários, com vereadores, com a população, como um todo, de dizer assim, ela não deu conta, não, ao contrário. Até quem não votou em mim diz assim, senhora, está de parabéns, eu tirei o chapéu. Na hora de, mas também na hora de bater na mesa, falar firme, você faz também? Faço. Toda a minha equipe sabe. Ele, olha como é. Até acharam graça. Até acharam graça. Até acharam graça ali, porque eu tenho a equipe. Se você perguntar às pessoas que trabalham comigo, eles dizem assim, quando a chefa levanta a sobrancelha, eu ia sair de perto. Ela levantou a sobrancelha, meu amigo, todo mundo se treme. Mas, assim, não é se treme de medo, não. É o respeito que eu precisei impor porque, assim, às vezes as pessoas acham que é mulher, que eu gosto de sorrir, que eu gosto de conversar, que eu vou ser sempre boazinha. Não, mas na hora de ser irmão de ferro eu preciso ser. Eu tenho um grupo, o nome é Demandas da Prefeita, onde esse grupo está os secretários, onde esse grupo está as pessoas que estão à frente dos principais serviços da cidade, como coleta de lixo, iluminação, asfalto, serviços mais... Mais unidades de saúde, escolas, gerências de escolas. Então, a gente tem um grupo que, tipo assim, como eu sou muito ativa nas redes sociais, eu amo a interação com o povo e eu preciso dar um feedback para eles. Eu preciso dar um feedback. Então, eles vêm com uma demanda, prefeita, a minha rua está sem iluminação, fizeram a anterior, ou pularam a minha, fizeram na próxima. Eu disse, como é? Espera aí, como é a sua rua? Ele manda, eu printo para a nossa conversa, eu mando no grupo. Vem cá, vocês aprenderam matemática aonde? Por que foi que pulou essa rua? Qual é o problema? Então, se vocês tiverem... Eu digo, Jesus, se Deus quiser, nunca ninguém desse grupo vai virar oposição. E nunca ninguém vai roubar meu celular para ver esse grupo, porque senão vão ver uma prefeita e vão dizer, eu não acredito que essa prefeita fale isso nesse grupo, porque eu vou lá e eu escolhiambo e eu brigo mesmo. Mas não é uma forma também de zelo e cuidado, porque você... É o teu público, é o teu eleitor. Quem me elegeu foi eles, quem paga nossos salários são os nossos eleitores, então eu tenho que prestar um serviço de qualidade. Você quer ver eu com raiva, com muita raiva, começar um serviço e não terminar. Eu printei? Vem cá. Vocês na casa de vocês são assim, é? Começam a capinar e deixam a capina na frente pela metade, passam 15 dias para voltar a capina, quero amanhã, isso pronto, amanhã. E mande foto. E eu falo. Então, tipo assim, esse grupo, ele é fantástico, porque assim, eu mando uma demanda, a pessoa me manda a demanda na minha rede social, nas redes sociais, principalmente no direct, no Instagram. é a rede que eu consigo mais acompanhar, é o direct do Instagram. Você, morador de Maís Júba, está ouvindo, né? Já sabe. Olha, já estão passando a mão na cabeça ali, mas é isso, eu vou dizer para vocês, porque eu nunca falei nem em nenhum story, a minha rede social, a que eu consigo acompanhar mais é o direct. e aí a pessoa manda uma demanda no direct, pode ter certeza que eu vou printar, eu vou mandar nesse grupo e vai ser resolvido. Porque se não resolver, quem vai prestar conta comigo é o responsável do serviço. E aí eu não passo a mão na cabeça, não. Eu só quero a solução e resolvido e executado. E, Patrícia, é até curioso essa história desse morador ter falado que ele não vota em você porque você é mulher. É até incoerente, né? Porque se você pega o histórico de Marito, todos os prefeitos foram prefeitos homens. E a cidade que você pegou foi uma cidade num estado muito difícil. Verdade. Muito difícil. Então, se o problema era uma mulher, era ter uma mulher prefeita, por que não teve problema antes quando todos os prefeitos eram homens e a cidade estava abandonada? É verdade. Eu até esqueci que eu ia te perguntar. o machismo ainda é muito exacerbado, principalmente na política, amigo. Nós sofremos, sim, preconceitos na política. Eu vi uns comentários. Deixa eu terminar porque eu esqueça. Lembrei agora. É porque a nossa primeira entrevistada aqui foi a Ana Júlia. E aí a Ana Júlia assumiu um erro que ela cometeu no governo dela, que era o problema de comunicação. Ela disse que ela falhou muito na comunicação e ela teve um a mais que na época dela ela não poderia, não tinha naquela época, a comunicação não era como ela é hoje. Verdade. Você acha que se você não tivesse a comunicação que você tem hoje, a sua prefeitura seria muito mais difícil? Seria, gente. Comunicação hoje é tudo. Comunicação hoje ela é a porta de entrada, seja para qual for o seu negócio. Você vai abrir um negócio novo, você precisa divulgar que você está abrindo um negócio novo. para ter mais cliente. Eu preciso hoje ter uma boa divulgação para que eu possa expressar o que eu estou fazendo na cidade. Porque às vezes eu estou fazendo uma obra no Almir Gabriel e o pessoal do Novo Horizonte não sabe da obra que eu estou fazendo no Almir Gabriel. Mas a partir do momento que eu trabalho a minha rede social, eu estou fazendo uma obra no Almir, Novo Horizonte sabe, São José sabe, Pedreirinha sabe, Barril Novo sabe, Centro sabe, Mirizal sabe. Então comunicação é muito importante, muito importante no quesito de gestão e no negócio como um todo. Porque você presta conta do seu trabalho, mostra, porque às vezes as pessoas elas acham que o prefeito não está trabalhando. Isso. Eu sou consultor de marcas políticas e às vezes o prefeito está fazendo tanto, tem tanta obra, tem tanta coisa andando e essa divulgação não chega nas pessoas. É porque as pessoas às vezes pensam que ser prefeito é só asfaltar a rua. Não é não. Não é. Não é. Tem muita coisa. Eu gosto, tipo assim, de do nada ir na UPA para ver como é que a UPA está, se está limpa, se os pacientes estão sendo bem assistidos, como é que está a alimentação, vou na farmácia para ver se está faltando algum medicamento e é do nada, eu não aviso. Ontem, a gente foi fazer uma visita na feira central de Marituba. Quando eu cheguei lá, a senhora, que inclusive é uma pessoa maravilhosa, me ajuda muito. Mas a senhora não me falou que a senhora vinha, eu disse, claro. Você quer que eu fale que eu venha aqui? Não. Vocês vão arrumar tudo. É, eu quero chegar de surpresa, que é justamente para ver se está do jeito que eu gosto. Porque organizar, limpar e ajeitar porque a prefeita vai chegar é muito fácil. Eu quero ver se o tratamento que está tendo no dia que a prefeita foi é o mesmo que está tendo todos os dias. Para mim, gestão é isso. Marituba, como estava falando, aproveitando algumas memórias aqui, é um município muito recente, tem o quê? Quantos anos de emancipação? 29. 29. A minha idade. Apesar de parecer ter 35, ele tem 29. Amiga, eu tenho muito trabalho na rua, fazendo muita campanha, pego muito sol, e aí a idade... E eu tenho muita lembrança de Marituba, porque a minha infância minha irmã morou em Marituba e tinha um lugar em Marituba que eu achava sensacional que era o bairro da Colônia. Sim. Que ele fica lá no finalzinho, pega ali o hospital Divina Providência, vai embora, e eu achava aquele bairro, ele tinha um... era um bairro que parecia um interior, uma vila, porque as pessoas ainda tudo se conheciam, e tem a igrejinha, aquela praça bonitinha que tem a Câmara de vereadores. Eu gostava de pegar a Jambu ali, prefeita, gostava de pegar a Jambu ali, é... Eu não sabia subir, eu só jogava e colocava. Então, assim, Marituba, apesar de ser uma cidade recente, ainda tem muitos lugarzinhos, assim, que a gente vê que as pessoas se conhecem, vão pra frente de casa, ficam batendo papo, sabe aquele ambiente de interior? Tem. Sabe? E eu vejo você muito indo nesses lugares. Eu gosto. eu gosto de estar na calçada conversando, de tomar o café com a Dona Maria. Estava comprando fruta ontem que eu vi. É, é. Comendo, ela come, ela... O que que tem aí? Hoje mesmo eu fui pra um bairro e eu cheguei lá no bairro, fui ver um determinado serviço que eu tava fazendo e eu sempre que vou nesse bairro, eu paro pra tomar o chope, porque tem um chope lá que é fantástico. Quando eu cheguei nessa casa pra tomar o chope... chope laranjinha ou chope cerveja? Chope laranjinha. Calma. Calma. A gente tava trabalhando. Horário de trabalho não pode. Horário de trabalho não pode. Mas depois... Mas depois do trabalho... Claro, depois a gente vê, né? Aí... Aí a dona da casa saiu. Na verdade, a... Qual o bairro? Aumigabriel. Aumigabriel. Antigo Che Guevara. Antigo Che Guevara. A mãe da senhora que é a dona da casa apareceu. Tava ali, prefeita, comendo uma dourada. Eu tava o quê? Ela ia pegar pra mim. A senhora não vai comer dourada? Eu disse, eu não vou. Só se você não me der. Se você não me der, eu não compro. Mas eu vou comer essa dourada. Um pouco. Lá veio o dono da casa, pegou na minha mão, me dê um prato. E lá eu vou. Caldeirada, zona de pimenta. Papai. Papai. Chá, 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 caldeirada, adorada. Pimentinha, pimentinha? Claro! Pode faltar. Tá faltando uma coisa aqui, um molho de pimenta. Tem limão... Prefeita, tá aqui do jeito que a senhora gosta, que eu já sei, que é com limão e pimenta. Eu disse, porra, é essa, amigo. Eu disse, bota aqui, eu não vou pegar da sua mão pra nós não brigar. Peguei, sentei na mesa, tchau, tchau, tchau. Com um pouco, lá vem ele com o quê? Bacia, zona de açaí. Acabei de bater aqui pra senhora. Eu disse, aí... Era só uma dourada. Era só uma dourada. Era só uma dourada. Aí veio a dourada, o açaí. Como é que trabalha depois da... É, doura, eu tive que me ajeitar pra vir pra cá. Mas é, Marituba tem muito essa característica, de interior. O pessoal é... O pessoal é muito hospitaleiro. Eu sou suspeita pra falar desse município. O lugar pra tomar um banho lá em Marituba. Tem muito balneário. Qual é o lugar melhor? Melhor? Não, tem vários. Vou lhe colocar ainda. Não, tem vários, sim. Os balneários na nossa cidade são fantásticos, fantásticos. Eu amo todos. Tem um que é de um casal de amigos, Silvia e Ângela, que é o Floresta Parque, que é um balneário incrível, super familiar, que é a comida deliciosa. Tem também o Paraíso das Pedras, que é vizinho, o Floresta Parque, que é de uns amigos, que é o Geandro e mais dois irmãos. E também é fantástico, espaço incrível pra levar os filhos, a família. Tem o Pedacinho do Céu, não sei se vocês viram o meu último vídeo caindo no Igarapé. Ah, eu vi. Eu vi a Sara jogando todo mundo lá. Jogando todo mundo é o pedacinho do céu. Rapaz, esse povo vai trabalhar com a prefeita que eu não vejo que tá todo mundo molhado. Eu não entro sozinha, não. Tem Vades, tem Vades. Tem a Terra do Meio. Terra do Meio. Terra do Meio. Inclusive, tô até com saudade da comida lá, vamos lá. Uma galinha caipira lá na Terra do Meio. Marituba tem esse potencial, né, prefeita? A Sara tem algum projeto aí pra incentivar mais o turismo? Temos. Isso daí? Temos, temos um. Na verdade, a gente já tem trabalhado desde o início da nossa gestão. A gente tá fazendo a rota turística da cidade. Sempre período de férias. A gente faz as divulgações nos nossos meios de comunicação. Inclusive, essas férias, os donos dos balneários, todo final de semana a gente divulgava. Durante a semana a gente divulgava três, quatro balneários. E final de semana as pessoas que viam nas nossas redes iam frequentar os balneários. E os donos nos ligavam. Nossa prefeita, muito obrigada. Esse final de semana a gente recebeu pessoas de outro município porque viam o nosso empreendimento através das suas redes. Então, a gente tá fazendo a rota turística, fazendo a divulgação de todos esses pontos. Marituba é uma cidade linda. Infelizmente, foi acometida aí com a situação do aterro sanitário. Patrícia, uma das grandes problemáticas de quem mora na capital, a Nanideu, a Marituba, é a questão do aterro sanitário. Eu conheço gente que mora ali nas proximidades e que sofre muito com isso. Quem mora na capital talvez não tenha ideia do problema dessa bomba que tá pra explodir. E isso precisa de uma solução. Como é que você tá lidando em Marituba com a questão do lixão? Meninos, desde o início da nossa gestão, nós somos totalmente contra o aterro sanitário no nosso município, a permanência, não só a permanência, mas também eles vieram no passado com uma proposta de aumentar a área sempre contra. Nunca, desde o início da nossa gestão, vale ressaltar que foi a única gestão que nunca assinou nenhum termo de ajuste e conduta para que o aterro continuasse no nosso município, foi a nossa gestão. E todos vocês sabem que Marituba hoje é a menor porcentagem do lixo é o nosso município. Nosso município fica apenas com 5% do lixo. 25% o Ananideu e 70% o Belém. E, batendo contra, batendo contra, os municípios sempre deixando claro que não tinham recursos para que viesse com uma proposta plausível para o momento que precisava de urgência para colocar essa solução para que cada município cuidasse do seu resíduo. Mas, graças a Deus, hoje a gente vê uma luz no fim do túnel. Qual é essa luz? Devido, acho que, toda essa movimentação de COP, de sustentabilidade de Amazônia, o governo do Estado tem nos ajudado agora, tem pego essa briga para si e está já em comunicação não só com as prefeituras, Belém, Ananideua e Marituba, mas também com o Ministério Público. onde está sendo colocada em pauta já a legalização de um novo empreendimento em uma outra cidade que não é a nossa, graças a Deus, até porque também a gente não iria permitir isso acontecer. E tudo indica que esse novo lugar já comece a funcionar em seis meses. Então, provavelmente, aí, dezembro, janeiro, a gente já vai ter outro local para o destino dos resíduos. E o que vai não resolver a nossa situação. Por que não resolve? Porque, ao longo de todos esses anos, Marituba ficou com ônus. Se você for lá, a população toda em volta é afetada. hoje, as torres do Ateu são gigantescas. Se você ver lá, é, gente, é surreal. É surreal. E aí, nós vamos ainda ficar com essa conta para cuidar e para sanar, que vai demorar em uns 20, 30 anos. Mas, já pelo fato de Belém e Ananideua não depositarem o seu resíduo em Marituba, a partir do ano que vem, eu tenho certeza que já vai ser um pontapé inicial para a população voltar a acreditar no desenvolvimento da cidade. Por que, meninos? Porque os Marituba em território é a menor cidade do Estado. Sério? Sério. A menor cidade do Estado em território é Marituba. Mas é a cidade que tem um aterro sanitário gigantesco que recebe todos esses resíduos de toda a região metropolitana. É a cidade que tem sete cemitérios. Como é que a menor cidade do Estado tem sete cemitérios e um aterro? E cemitérios grandes. Cemitérios também enormes. Curioso. Curioso. Mas é uma conta que eu não posso assumir porque tudo isso trouxeram, não foi nada. Eu posso assumir a conta depois da minha gestão. Antes da gestão, da nossa gestão passou, eu tenho certeza que cada gestor vai levar o fardo que a ele compete. Mas certamente você vai dar uma boa notícia para a população. Sim, se Deus quiser. Inclusive, estou falando isso em primeira mão, nunca falei isso nem nas minhas redes sociais, Instagram, em nenhum local. Estou trazendo aqui para vocês. Perfeito, perfeita. Patrícia, para mim é uma coisa que ficou muito clara. Você é um sucesso. É um sucesso em Marituba. As pesquisas mostram que você realmente não é só um sucesso de rede social. Você é um sucesso de comunicação. Você, como mesmo disse, acaba sendo um exemplo para outras pessoas que nem do Pará são. E, naturalmente, é um sucesso no Pará também. Tem planos maiores depois de Marituba? Depois da prefeitura? Então, a gente sonha, mas eu sou liderada por um chefe, por um líder político. Eu sou liderada, todo mundo sabe, meu líder político é o deputado Chicão, nosso deputado estadual, presidente da LEP, e eu digo que a gente traça o caminho de acordo com a conversa, com o que nós vamos construindo e que essa construção vai se formando. Eu estou aqui à disposição, acho que, do povo paraense, principalmente hoje da população maritubense, e que, se o deputado Chicão nas próximas eleições precisar que a gente assuma outros caminhos, a gente está aqui para cumprir. Mas, claro, sempre também cuidando do nosso povo maritubense. Então, hoje ainda não tem planos. É uma sonhadora com os pés no chão. É, eu sou uma sonhadora com os pés no chão. Eu acho que cada um tem seu momento. Cada sonho tem o seu momento e a gente não pode dar um passo maior que a perna, a gente não pode escalar um sonho que não é viável para a gente, para o nosso município, e que vai trazer prejuízo para o seu grupo político. Eu acho que um sonho bem planejado e fazendo tudo direitinho, todos ganham. O seu grupo político ganha, a cidade ganha, o Estado ganha. O Chicão foi o primeiro que apostou em você? Foi o primeiro. Foi o primeiro político que apostou em mim. Como foi a primeira conversa? Olha, a primeira conversa foi uma conversa um pouco difícil porque eu nunca tinha sido política, mas o Chicão não é só um político, o Chicão é um ser humano muito bom de coração. O deputado Chicão acredita nas pessoas e ele acreditou muito em mim. E eu lhe digo que o deputado Chicão foi muito essencial na nossa trajetória de 2020. O deputado Chicão tinha dia dele sair da minha casa três, quatro horas da manhã orientando o que fazer, quais os próximos passos e principalmente sempre muito calmo e muito sábio. Eu sou muita foita. Eu sou muito de combinar aqui e já vamos, dar ação para todo mundo, bora trabalhar, bora para a rua, faz isso. Eu sou muito de ação, rápida. e o deputado Chicão era a minha calmaria. O deputado Chicão era aquele líder que dizia nós vamos por esse caminho, mas ainda não é o momento. Calma, que nós, para chegar nesse caminho aqui, a gente vai vencendo etapas. E é por isso, assim, que eu vou fazer o que ele nos direcionar, porque eu confio nele de olho fechado. E essa história dele trabalhar duas, três horas da manhã, eu falo por conta própria porque eu o conheço e realmente é o perfil dele. Uma vez ele marcou uma reunião duas horas da manhã que eu cheguei, ele estava lá sentado comendo manga, eu falei, presidente da LEPA, duas horas da manhã discutindo. Inclusive, deputado Chicão, queremos o senhor aqui. Convidadíssimo. Vou aproveitar aqui a prefeita para já fazer esse convite. Meu líder, venha, porque olha, essa conversa com o Aleph e com o Gustavo é fantástico. Ele deixa super à vontade. Eu estou aqui há duas horas falando. Prefeito, a gente já está chegando no finalzinho da nossa conversa e eu quero perguntar para a senhora, durante o seu primeiro mandato, qual é o legado do primeiro mandato que você avalia que a população vai reconhecer do seu trabalho? Sem dúvida alguma, a gestão humana que a gente pratica no nosso município, de ouvir as pessoas, de executar as suas demandas, sem dúvida alguma, uma gestão presente, de sempre se preocupar em prestar uma assistência de qualidade para os munícipes. E um terceiro ponto é que o trabalho fala por si. Acho que, quando se tem trabalho em todos os bairros, você reconhece que está sendo feito. Qual a obra de mais importância do seu primeiro mandato até então? Nós temos uma série de obras. Nós temos as reformas das escolas, que o nome do programa é transformar para educar, porque nós pegamos as escolas numa situação extremamente difícil, totalmente insalubre, alunos sem condições de ficar nas salas de aula, professores sem ter sala adequada, todo o órgão que funciona sem ter estrutura mínima. Então, nós temos a questão da reforma das escolas, nós temos também a questão do asfalto, que é uma obra que está presente em todos os bairros. Hoje, todos os bairros hoje recebem a recuperação asfáltica, recebem o asfalto propriamente dito corrido no seu bairro e, sem dúvida alguma, um outro ponto é a questão da saúde, por exemplo, que depois que nós assumimos os medicamentos pararam de faltar. Os médicos sempre presentes em suas unidades são coisas básicas, gente, mas que antes não tinham. Então, acho que a senhora pode definir que o seu primeiro mandato foi para garantir as necessidades básicas que nem isso tinha, para que em um segundo futuramente você possa avançar mais. para a estrutura, geração de emprego. Hoje, a construção das praças, que é um outro ponto que a gente está trazendo a parte social para o município e também já dizer aqui de primeira mão, o governador liberou para que nós pudéssemos fazer o Centro Poliesportivo Cultural de Marituba e ele deu essa... Nós assinamos a ordem de serviço há um tempo atrás e hoje a gente recebeu o OK da CEDOP onde nós vamos estar licitando nos próximos dias uma obra aí de mais de 20 milhões de reais e nós vamos poder estar entregando um espaço muito, muito grande e cheio de serviço para a população que vai ser ali atrás do ginásio onde nós vamos pegar atrás do ginásio mais o espaço da Ematé e vai ficar muito bonito. Olha, em primeira mão aqui uma próxima obra. Exatamente. Vamos passar? Patrícia, a gente vai agora passar para uma outra parte dessa entrevista em que a gente vai colocar aqui algumas fotos de personalidades políticas e a gente quer que você comente sobre essa pessoa em pouquíssimas palavras. definem assim. Está bom? Podemos começar? Pode. Primeiro, governador Helder Barbalho. Nosso governador é nossa inspiração, inspiração para todo político que visa hoje fazer um bom mandato, que visa trabalhar pelo seu povo. Então, o nosso chefe é o 01. Deputado Chicão. Eu sou suspeita para falar desse. O deputado Chicão não é só um líder político, mas eu digo que é um grande amigo da minha família, como eu sou da família dele. Eu digo que, muitas das vezes, ele faz o papel de pai, como se fosse um pai do coração para mim aqui, que sempre está pronto para me acolher, para me dar o melhor conselho. e, para mim, tudo o que eu faço por esse, por essa pessoa é pouco diante do que ele é e simboliza na minha vida. Vice-governadora Hanna? Uma grande mulher. Uma mulher inspiradora. Uma mulher que eu tive a oportunidade de saber um pouco da sua história. É uma mulher que me inspira. Me inspira a dar o meu melhor. Me inspira para que eu possa estudar e ser ainda mais técnica, porque ela é uma grande técnica e que também vocês estão vendo o grande trabalho que ela está fazendo ao lado do governador e está demonstrando que não é só técnica, que é também uma grande política. Então, para mim, uma grande mulher é uma inspiração. Agora, senador Beto Faro. Um líder que eu aprendi muito a admirar. O Beto Faro, eu tive a oportunidade e a honra de apoiá-lo agora na sua candidatura e ele junto com sua esposa Dilvanda é um casal que eu admiro, que eu gosto muito e que eu sou muito grata a tudo que ele fez por mim e está fazendo pela nossa cidade. Ex-prefeito de Marituba, Mário Filho. Acho que o Mário teve a sua oportunidade de estar prefeito de Marituba. Acho que fez muita coisa, teve o seu período e é uma pessoa do bem, é um pai maravilhoso, um bom esposo e eu não tenho nada para falar de mal do Mário. Acho que o Mário teve a oportunidade dele e na oportunidade dele foi o momento dele e ele fez a sua parte. Vamos lá. Acho que a obra que eu mais se orgulho ela já acabou já falando. prefeita, a senhora é de Pernambuco, mora no Pará, tem um time do coração? Tenho. Vamos lá, vamos lá, momentos, o político ele quer ouvir tudo, mesmo perguntar qual é o time que ele tosse. dizer para vocês, sabe como foi para eu escolher o meu time? Fiz uns instores, todo mundo sempre fazia a mesma pergunta, prefeita, remo ou pai sandu? Eu ficava numa saia justa, eu dizia, metade remo, não tem, prefeita, não tem, até o governador ele é remista. Mas para você ver que o nosso governador ele é tão top que ele é remo e a nossa primeira dama maravilhosa é o que? Pai Sandu. Aí eu dizia, todo mundo que me perguntava, prefeita, você é o que? Metade do coração, remo, outra metade, pai Sandu. Não, no pole tem que ser só um, tá? Pois eu serei o time, eu não tenho blusa, nem do remo e nem do pai Sandu. Meus seguidores, a primeira blusa que chegar aqui na minha casa é o time que eu serei. Mas olha... Foi desse jeito. Adivinha qual foi a blusa que chegou? Do remo. Remo. Sou remista. Olha aí, remista. Sou remista, Mas já foi assistir o jogo? Não. Não tá perdendo nada. Melhor cuidar de marituba. Pelo visto aqui, o remo e pai Sandu, tá vendo? Até ano que vem pra assistir o jogo agora. Vou assistir. Vai no jogo da seleção? Vou, se Deus quiser. Olha, podia ir com a do remo. Acho justo. Pronto, vai com a do remo, tem uma do remo amarela, da seleção brasileira, pronto, já vai com a... Tira foto com o governador, tudo certo. Terminando essa entrevista, vou fazer o presidente do Pai Sandu enviar uma mensagem pra ele pra enviar uma camisa com seu nome. É inaceitável, não tem? Lá vem, lá vem. Olha aí, tá. como é que eu vou agora fazer outro vídeo e dizer que eu saí do leão pra um papão? Ela é a prefeita do povo, da maioria, entendeu? Ela tem que estar no time certo, ela não pode ir pro Pai Sandu. Olha, mas esse vídeo foi uma comédia. E não chegou também a blusa lá do Pai Sandu, mas já tinha chegada do Remy, eu falei que era a primeira. Vira pano de chão, não tem problema, não tem problema. E no Pernambuco? Pernambuco eu sou leão também, forte sim. Ah, poxa, então não tem nem como convencer. no Pernambuco também era a cidade do Náutico lá. É a cidade do Náutico. É verdade. Prefeita, se hoje fosse a sua última vez em cima do palanque, o que a senhora ia falar? Seu último recado pro povo. Pro seu. Câmera tá por ali, tá ali. Bom, eu ia dizer que de todas as obras, de todos os trabalhos que eu tinha prestado para o meu povo, sem dúvida alguma, o que eu carrego como legado é o tratamento meu para com os meus munícipes. É um legado feito do coração. É um legado feito me preocupando com cada criança, com cada jovem adolescente, com cada adulto, com cada senhor, com cada senhora. E sempre um discurso de muita gratidão. Gratidão a Deus pela oportunidade de ter me dado, de ter cuidado de um povo, de ter cuidado de uma sociedade, de ter deixado a nossa história se enraizar no município. Também de gratidão pelo povo ter nos dado essa oportunidade de trabalhar, ter nos dado a oportunidade de cuidar de vidas, de cuidar de pessoas. Sem dúvida alguma, outro ponto também importante é falar de tudo que você faz pensando no bem das pessoas, de tudo que você faz com a pureza do seu coração, com a pureza da sua alma. Sai bem feito e as pessoas reconhecem. Hoje, eu sou extremamente feliz, eu ia dizer da minha felicidade de ter cuidado de um povo tão amado, de um povo tão hospitaleiro, de um povo que me acolheu, de um povo que cuidou de mim, de um povo que cuidou da minha família, de um povo que me trata bem, de um povo que cuida dos meus filhos, que se preocupa com meus filhos, que se preocupa com a minha vida, de um povo que me passa amor, de um povo que esteve sempre presente e sempre estará presente na minha vida, independente de cargo público, independente de posição social. eu sou do povo, eu vim para o povo e eu serei do povo eternamente, porque o que eu faço, eu faço com maestria de cuidar de vidas, de cuidar de pessoas e de principalmente também ter entregue trabalho para a nossa sociedade. Patrícia, muito obrigado. A gente fica imensamente feliz com a sua presença aqui, foi uma conversa fantástica. Toda vez que a gente faz uma entrevista, a gente sempre monta um roteiro. e com você foi uma conversa tão fácil que quase todas as perguntas daqui nem foram feitas. Então, a gente queria agradecer a sua presença, obrigado por ter topado estar aqui com a gente, casa está aberta e boa sorte. Prefeita, muito obrigado, a gente estava muito ansioso por essa entrevista, a gente falou, cara, será que ela vem? Será que ela... Influência? Quantos seguidores, prefeita? Quantos seguidores? 300 e alguma... 300 mil anos, acho que não tem prefeito com o maior número de seguidores. o político mais seguido no Estado é o nosso governador e depois dele sou eu. Olha aí, a gente falou, cara, a gente estava muito ansioso por isso, foi uma conversa leve de conhecer essa mulher, empresária, mãe, e isso para a gente é importante. E é isso que o Palanque quer, o Palanque quer conhecer as pessoas de uma forma leve, descontraída, honesta também, para que a pessoa que esteja assistindo a senhora possa ver quem de fato é a Patrícia. Então a gente te agradece por ter vindo aqui nos nossos estúdios do Grupo Liberal para fazer a nossa entrevista e seja sempre bem-vinda, o espaço está aberto, Marituba é uma cidade que eu tenho um baita de um carinho, sabe, então parabéns pela gestão que a senhora vem fazendo e muito obrigado. Eu quero primeiramente agradecer a Deus por nos proporcionar esse momento, agradecer a todo o Grupo Liberal por abrir suas portas para que a gente pudesse estar aqui falando um pouquinho da nossa história. Quero agradecer a todo o pessoal aqui do vídeo Cash Palanque, o Aleph, o Gustavo, vocês são incríveis, nos deixa super à vontade, que Deus continue abençoando vocês, que possa crescer ainda mais, que venha aqui o governador, o presidente da Alepa e toda essa parte política que, sem dúvida alguma, que a gente sai aqui com um aprendizado muito grande. Vocês são seres humanos incríveis. Muito obrigada a todos vocês. Quero agradecer o carinho e o cuidado que tiveram comigo. Foi uma honra muito, muito grande participar desse momento e eu tenho certeza que todas as pessoas que nos acompanhar vão gostar desse bate-papo. Muito obrigada. É isso. A você que nos acompanhou no nosso terceiro episódio do Palanque com a nossa convidada pra lá de especial, um fenômeno da comunicação e um fenômeno de gestão, Prefeita Patrícia de Marituba. A gente agradece e até a próxima. Até logo, pessoal. Palanque, sempre. Tchau.